Olá, hoje o programa Seu Direito na TV Estadão recebe a Supervisora de Assuntos Financeiros e Habitação do Procon SP, Renata Reis. Obrigada pela audiência. A gente vai conversar um pouco sobre problemas com construtoras. Cristiane Santos comprou um apartamento na planta da construtora Plano e Plano e pagou as taxas de corretagem e o SATI, Serviço de Assessoria Técnica Imobiliária. Três dias depois, ela leu uma matéria que informava que essas taxas são de responsabilidade do vendedor. Ao reclamar para a empresa, foi informada de que a cobrança é uma prática do mercado. Cristiane decidiu cancelar o contrato, mas até hoje não recebeu os cheques nem as cópias de documentos de volta. A Plano e Plano respondeu que cumpre com o firmado em contrato e sempre dentro da lei. Quanto à devolução dos documentos, a cliente foi orientada a ir à imobiliária que lhe prestou os serviços. Renata, essas taxas são devidas? É uma cobrança comum no mercado? Infelizmente, é uma cobrança comum, que hoje tem sido largamente contestada. Por quê? Não é uma situação em que você procura o imóvel, aliás, um corretor, para buscar um imóvel que atenda às suas expectativas. Pelo contrário, o consumidor já encontrou o imóvel. E a situação que ele se depara é um corretor contratado pela construtora, que trabalha para a construtora, que apesar de fazer uma intermediação, ele não tem como garantir uma isenção. O consumidor não tem como interagir com o fornecedor e negociar, por exemplo, o pagamento dessa corretagem ou levar um corretor da sua confiança, que tenha isenção realmente no negócio, para perseguir a melhor proposta para o consumidor, para analisar contrato, contestar cláusulas. Ele fica preso. Não tem como aquele corretor garantir realmente que o trabalho vai ser totalmente voltado para o interesse do consumidor. Pelo contrário, como ele é um preposto, contratado pela empresa, escolhido pela empresa, a situação que se encontra na prática é que ele está lá para garantir o interesse do fornecedor. Assim, sendo, esses valores de corretagem devem ser remunerados integralmente pelo vendedor, pela empresa, pela incorporadora, pela construtora. Isso, em todos os casos. Mesmo que a empresa fale, ah, então não vamos fechar negócio, geralmente os consumidores falam isso, que é impossível fechar. Isso, até por isso que os órgãos de defesa do consumidor têm acatado essas reclamações, mesmo que haja um contrato assinado entre as partes, porque sabemos que na prática, se o consumidor não pagar esse valor de corretagem, ou até mesmo de assessoria técnica imobiliária, ele não consegue fechar o negócio. Então, mesmo o consumidor assinando um contrato, ele pode contestar depois a cobrança desses valores. A questão da assessoria ainda é mais grave, por quê? Na verdade, é um serviço que tem que ser contratado de forma opcional. O que se encontra no mercado é que é uma imposição. As empresas dizem que é necessário o pagamento dessa taxa, dão até a nomenclatura de taxa para conferir um caráter obrigatório a um serviço, a uma prestação que tem que ser opcional, facultativa para o consumidor. E muitas vezes o consumidor vai até refletir no sentido de que serviço foi prestado. Isso ele já encontrou, né? Exatamente. Esse serviço de assessoria em si, ele não é prestado. Simplesmente é apresentado o contrato que o consumidor assina e muitas vezes é gerado um problema por falta de informação, ou seja, não existiu essa assessoria de forma específica, de forma clara, de forma, digamos, eficiente. Outro problema é da Lini Cristina da Silva. Ela comprou um apartamento na planta da Gafisa e três anos depois, ao realizar a vistoria, ela conta que os problemas começaram. Muitos reparos teriam de ser feitos e mesmo sem ela ter aprovado a unidade ou estar com as chaves, receber a cobrança do condomínio. A construtora também passou um prazo para ela quitar o saldo devedor, sem haver previsão de entrega do imóvel. A Gafisa informa que já foi agendada outra vistoria. Sobre a cobrança do condomínio, explica que foi determinado em contrato que seria cobrado a partir de janeiro após a emissão do abitice. Está correta essa cobrança? O que ela deve fazer? A cobrança é totalmente incorreta. Por quê? O objetivo do contrato é que o consumidor receba as chaves com o imóvel em perfeitas condições de uso. Se ela já verificou realmente que existem vícios que devem ser reparados, realmente o ideal é que ela não receba as chaves. E como esse problema foi gerado pela má prestação de serviço da empresa, que não entregou imóvel em perfeito estado, não deve haver a cobrança de condomínio. A cobrança de condomínio só é passiva a partir do momento que o consumidor receber as chaves. Aí sim há uma obrigação legal do consumidor o pagamento desses valores. Então ela pode procurar, deve procurar o órgão de defesa do consumidor, pode procurar o poder judiciário, porque a empresa tem que arcar com esses valores, até mesmo com uma multa pela não entrega do bem no prazo da unidade, tendo em vista esses vícios que não deveriam existir já no ato de vistoria. E se ela pagar, ela tem direito ao dinheiro em dobro? Sim, ela tem direito ao ressarcimento, inclusive da evolução do saldo devedor, porque quanto mais demora, mais esse saldo devedor é corrigido. Ele deveria, na verdade, ser congelado pela empresa, até que haja entrega da chave. Se ela optar por pagar esses valores, seja de condomínio, até essa diferença de saldo devedor que vai ser repassada para o banco, ela tem o direito de pedir o reembolso dessas despesas. Perfeito. Se você tem alguma dúvida ou quer fazer alguma reclamação, envia o e-mail para consumidor.estado.estadão.com